E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com The Evil Within 2 Com certeza deve fazer um bom tempo, né? Provavelmente tem mais umas 2, 3 horas mais ou menos pra terminarmos o game Agora nós vamos no pastel, a fortaleza do padre meio doido lá, né? Que está também querendo controlar nossa filha e acho que ele até usou o vilão Eu esqueci o nome do vilão, ele deve estar muito invocado comigo Sem mais enrolação, vamos ao que interessa Abra a caminha através do resto de União para chegar ao hotel no Distrito Financeiro Onde está esse hotel? Não, pra cá não me interessa Aqui Mais uma coisa, Hoffman O Theodore tem mexido com minha cabeça Toda vez que me encontro com ele, ele usa meus próprios pesadelos contra mim Parece algo que ele faria, é um mestre em programação neurolinguística E aqui a linguística se torna irrelevante Por que falar quando ele pode entrar direto na sua mente? Ele quase me pegou Mas eu busquei dentro de mim E tinha alguém lá Alguém que me falou o que eu precisava fazer Agora sei que posso enfrentá-lo Sim, posso ver que você está pronto Como você... Certo É a psicóloga da equipe Aham Alguém junto A Esmeralda talvez tivesse vivido se não tivesse tentado me salvar Não se sinta culpado Conversamos enquanto tentava salvá-la Ela me falou do plano Ela queria que desse certo Tomou a decisão de trazer você Ela sabia dos riscos e fez o que pensou ser o certo Disse que devia essa a você Devia? Pelo que? Mal conhecia ela Esmeralda É a agente que pegou a Lily da sua casa e a incendiou Ela se sentiu culpada desde então Por isso se juntou a Myra Por isso arriscou a vida para te salvar Que? Não a odeie, Sebastian Ela não teve escolha na época E ela fez o que pôde para consertar isso Não posso odiá-la Ela se sacrificou pelo plano Ela se redimiu Bom O nosso destino E a gente Não tem não Onde a gente tem que ir Vamos ver se é para cá Tem o computador aqui Vamos ver se é para cá E é aqui mesmo Olha aí Só não tinha certeza Mas Bem descobrir que é para cá mesmo que a gente tem que ir Ainda bem que foi bem rápido Transportadora Boost Plus Um cafezinho Não tem que ser para cá Não tem que ser para cá Não, né? Não tem que ser para cá Ainda bem Ainda bem Ainda bem Saber despejo, velho Quero terminar o jogo Chegar aqui Pronto Vai ficar melhor pra mim Mas é óbvio que vai estar cheio de bicho no caminho Falei? Tá na cara isso, né? Merda É mesmo uma fortaleza O que tá acontecendo aí, Sebastian? O STEM tá pirando Parece que tá ficando ainda mais desestabilizado Você não sabe nem da metade Imagino que você tenha tido algo a ver com isso Não teria feito se não fosse necessário, Kidman Vou terminar isso de uma vez por todas Vou salvar a Lily E dessa vez tenho todas as ferramentas necessárias Boa sorte, Sebastian E me mantenha informada, tá? É importante que eu saiba o que tá acontecendo aí Pra poder ajudar de novo Entendeu? Sim Entrarei em contato Ok Acerte a chama Como é que eu vou enxergar? Tá foda Tá muito escuro Tá ligado? Por que acende a lanterna? Aqui Tá muito escuro, velho Como é que eu ia passar aqui, né? No game eu não tô conseguindo enxergar Não tava conseguindo enxergar nada, né? Deixa eu ver como é que tá as configurações aqui Hum, tá bom assim Assim já tá escuro Imaginando se a escura ser mais ainda o game Quem é que tá gritando? Sai fora Sai fora Porra Não sei se tem o que fazer não, né? Aparentemente eles não tem o que fazer, né? Não sei se tem o que fazer não Não sei se tem o que fazer não Não sei se tem o que fazer não Né? Hum, 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 hum Hum, 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 hum Olha aí 100 metros Nosso objetivo E ai porra Pê tão É tão escuro esse game Acho que é de propósito Puts, e agora? Como é que eu vou? Mas alguém me viu? Tadinho Aqui, tá aberto que eu nem vi Pode jogar no escuro, é isso, né? Mas eu praticamente não enxergo nada É o que tá acontecendo aqui, eu não estou enxergando nada Olha esse hotel que não chega Tem 12 balas E 4 no pente Alguma coisa caiu e eu não tô a fim de ficar perdendo tempo não Veja lá o que for que caiu O hotel tá limpo Hoffman, terminou seus ajustes? Mais pronto impossível Ok, tô enviando as coordenadas Ah, o equipamento, né? Pra gente poder chegar à Fortaleza Bom, aqui está O que é isso? É um estabilizador de campo portátil O O'Neill devia estar trabalhando nisso antes do Theodore mudar Ele cria uma pequena área de estabilização que deve afastar o fogo Pequena? Sua circunferência tem o tamanho de um refúgio Grande o bastante pra me proteger Ótimo Como funciona? Essa é a parte difícil É um protótipo, então é meio temperamental Eu tenho que operá-lo Não vai querer que ele dê pau enquanto está no meio do fogo Não posso deixar você fazer isso É perigoso demais Ficar aqui também se não conseguir entrar Além disso, cansei de me esconder O jeito de passar por isso é trabalharmos juntos É o único jeito de salvar a Lily E se você precisar de uma terapia emergencial Quem vai te ajudar? Como assim? Terapia? É claro que eu sei Sou a psicóloga da equipe Você é Talvez queira se preparar pra isso Me avise quando estiver pronto Ahn Vou pegar uns itens aqui Né Vou fazer o seguinte Vamos ver se dá pra construir Unição A gente full de bala, né A gente totalmente cheio Jared Hoffman Ok 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 Não estava a fim de ler Vamos lá Rapidinho Fazemos o baguzete aqui Cadê? Construtor de armas Achei Pegar só Escopeta Não, pera O máximo de escopeta Máximo de fuzil de assalto Só deu pra fazer um Ah Tudo sem, né Fazer mais um desses Faz aí Pode ser que a gente precise, né Atinge apoio Faltando pólvora, né Melhoria de arma Isso daqui pra gente Tá tudo cheio, né Aqui Põe uma ali Agora a bicha tá violenta Ela já era violenta, né Agora ela tá mais violenta ainda Pera Pera Isso aqui Não sei o que que é isso Mas tá tudo cheio Aqui Não me interessa Pronto O fuzil também tá Quase no talo 90 de fuzil Não tem, né E aqui Ah, aqui com certeza não vai ter 420 Toma Ai, que dá Olha, certinho Muito cagado, né Vamos a parte Beleza, o game já salvou Vamos voltar pra lá Tá para... Ah, aqui Já tô pronto, Hoffman Cheio Não tem bala nenhuma E depois Depois coloca mais bala Aqui tem negócio de fuzil Como é que a gente troca aqui? Vou sacar a pistoleta por enquanto Tá pronto, Sebastian Sim Tá legal, Hoffman Vamos nessa Ok Bora lá Você primeiro B-Stella, né Manda eu na frente Vou ter que carregar E operar daqui Deve nos proteger do fogo Mas não vai impedir Aquelas coisas lá dentro De tentar nos matar Não se preocupa Eu cuido delas É a hora da verdade Certo, certo Nós cuidaremos delas Está funcionando Só se certifique De ficar dentro do domo Vamos Ok Fique de olho Se aquelas coisas aparecerem E me siga Eu sei o caminho Enquanto é só uma Não é que não apareça Na costa também Aí fica tenso Outro Cuidado Atrás, Hoffman Não é pra isso Que você está aqui Meu Deus Estão por todo lugar Cadê? Acabou? Eu sei que quando ela parar É porque tem inimigo É esperto Falta muito Parece mais demorado Quando você está aqui Ele não quer que a gente entre Forte Significa que está com medo Tu acha muito Que ele quer que vocês entrem É? É muita tapacudice Doutra parte Achar isso Não para agora Estamos quase lá Espera Tem algo errado No estabilizador Pode consertar Eu estou tentando Só me dê cobertura Estou tentando Te dar cobertura Estou tentando Te dar cobertura Estou escutando Mas não sei De onde eles vão vir Isso é o maior chato Daqui 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 Aê Eu falei Que era temperamental Ame que esse Oxi 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 Cadê? Ai Tira Bora É da mãe Pistoleta Até agora Para mim Na minha opinião É a melhor arma Nesse jogo Sem zoeira É a minha chance De me redimir Pelo que fiz com a Lily E todos os outros Que coloquei no stand Não tenho culpa De nada Não É porque eu tenho Sentido culpada Não Ué Ali Tinha uns bicho Chato Acabou Ou tem mais Acabou Quando é assim De primeiro Só que ela vai toda encolhidinha Será que o vento está tão forte Assim Ih Vai falhar de novo Minha pele está queimando Preciso sair dessa Olha não A gente já está chegando Já O que está acontecendo? Está falhando de novo Espera aí Depressa Está ficando quente aqui Sai fora Puxi Puxi Está cego Você bate Não é Segura esse ponto Aí Oh Parece que está cego Ela está à frente No acerto Hum Estava bom demais Para ser verdade Consegui Aê A gente tem que ir Agora Corre Ai ai Sebastião Tu conseguiu matar Os caras Tranquilo Agora Vão os três Tu não vai conseguir Hum Que droga Puts Ajuda ela Sebastião Ah não Pelo menos Levou Ah os bichos Nem tanto Não é que os bichos Era de fogo Desculpa Yukiko Vou fazer ele pagar Eu prometo Yukiko era o primeiro nome dela Né E o que que Hoffman Será que era isso Depois de tudo isso Sou o único que estou Mas ele não vai me deter Ninguém vai nos deter Sebastião Vamos embora Dá pra Orra Sebastião Tu é Meio Tapadinho da cabeça Parecendo né Ué Alguma coisa Carregou Vocês perceberam isso Ou só eu Que notei isso E lá Vamos nós Você voltou para mim Sebastião Castelhanos É Mas dessa vez É diferente Você não vai fugir Aqui a escada Já ia dizer Como é que a gente vai subir Né Ninguém deu a dica Pra gente Ok Ele sabe Que vai voltar Ele não é doido Ele tá com a Lili E acha que eu não vou pra cima dele Né Você nunca vai chegar lá Como da última vez Que você quis salvá-la Droga Você não vai me afetar Só manter o foco Sebastião Ignora esse pessoal aí E aí Cansou Praticar mais exercício Meu filho Muito fraco Tô ouvindo uns zumbidos Sussurros na verdade Ah tá Essa parte aqui É bem chatinha Ah Véi A parte que eu tenho que Matar a mulher Não distorbe nada Tudo de se pôr o fraco Igual o dono Sei esperto Ixi Tá chovendo aqui Quem diria Como é que aqueles beijos Podem surgir do chão Do nada Tanto foi a dica Que o game me deu Né E aí Eu tenho que ficar Atento Que provavelmente Eu vou ter que Gerar alguma coisa Aqui até onde Eu me lembro Pra poder a gente Passar no jogo Opa Pra escalar Não me interessa Tem o que aqui Atrás A munição Nessa parte Tá falando de boa Vão de buenas Opa Onde Eu tô cego Eu tô cego Vai levar um tag Uma portinha Ali Eu vou lá Nessa portinha Opa Jurava que era um carinho Bem que não é Oxi Oxi O que que tá acontecendo aqui Tá vivo Tá vivo Do nada Fazendo uns barulhos Tá ligado Ainda tá à frente Se a barra Tá cego Aí eu não sei Né Se os caras Tão vivo Tão morto De propósito Pra deixar a gente Bem preocupadinho Esse é aqui Né Só tem aqui Puxa aí Aí Abriu o portão Aí óbvio Que ia surgir Dois bichos Bem na frente Do portão Né Tá muito Na cara Isso Né Joco Ainda de frente A gente veja Né É pra cá Assim Esse local É diferente Né Quase como Incinerador Esse daqui O troço Tá pra onde Esse portão Pra cá Aí Sem mapa Né Tá sendo Velho jeito Tem um lá em cima Ainda Puxa Sebastião Tá cego Pronto Tá vivo Vivo ainda Não tinha te matado Criaturo Eu jurava que eu tinha matado ele Tá vivo ainda Vivo de uma mãe É aqui né Aqui o portão É aqui ó Eu acho que eu tô indo no ritmo até bom né Mas Sebastião Decidiu andar Não quer correr Jardim de Myra Me deu o poder Todo o núcleo Por que todo mundo Quer controlar Union Nem é de verdade Union é melhor Do que a realidade Union é anópolis Suas medias Estão conectadas A ela Tá e daí Controlar Union É controlados Controlados é Com Syndrome de poder Imaginei Você pensa que vou ajudar um babaca como você a dominar babacas como eles Você é bem mais louco do que parece Toma Eu vou ir na lata Achar que você é besta Vai, 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 vai Vai logo, Sebastião Tô sentindo que vai dar ruim aqui Acho que é aqui que aparece a mulher, né Não sei se vocês estão lembrados Eu acho que é aqui que apareceu Dá pra ir lá pra cima E dá pra vir pra cá Foi bom ter vindo aqui Tem item Só se eu não posso explorar o game, né Nossa, tá cheio de enter aqui Tá, mas não dá pra pegar Também não tô precisando, né Hum, tem um espelho aqui, gente Porque pode ter certeza que Alguma coisa vai acontecer Não se bota um espelho à toa no jogo Aproveitar pra usar, então Botar um espelho, né Aproveitar pra usar Vamos ver se eu consigo construir mais munição Pistuleta Eu sempre uso pistoleta Fuzil tá ok O resto tá ok, né Vamos embora Vamos pra cá Ah, só o que restou É, pra cá É Eu acho que é a fase da mulher doida mesmo Ué Tá na cara, né Tá achando que eu sou burro ou o que? Negócio não desse aqui brilhando, né Cadê o outro? Aí Mais algum Não, né Será que tá me dando formigamento na perna agora? Vocês acreditam nisso? Tá onde, gente? Não tô vendo ninguém Tô cegueta Puxa aí Vai Puxa aí Vai Puxa aí Não pensar muito Batiou, passou É assim que a gente joga Bom, não sei por que eu fiz isso, mas Tá aqui no game era pra fazer Ah Tá muito fácil Isso daqui Tá muito fácil Prepara que lá vem alguma armadilha, gente Quando tá assim muito fácil Prepara que lá vem a armadilha Pra cá, né Tá fazendo andar em círculos Acho que é pra cá, mas O game até salvou Tem que dar uma volta Espera Aqui Isso Normalmente vai ativar um, vai fechar o outro Só que eu fui mais rápido Vai brincar com o outro Deve ter mais um deles em algum lugar Cadê Puxa Puxa Ai, daqui Perdão aí Cadê Tá acabando minha munição Aí tem o game Tupeta, né E aqui Faz aqui Não tinha Ué Vamos jogar aqui Quando é doido Jogar aqui Tinha alguma coisa pra ativar aqui Tá doidão Cadê o fusível, velho Como é que Aqui Achei Cadê Tem munição de fusível Nossa, missão de fusível Que mais Tem, né Vou estar no lugar De quem Como é que faz Definir atalho Serta pra baixo A nossa amiga Pistoleta Por enquanto Por enquanto, né Cadê Tem um bagulho Daqui Em algum canto Ficando doido Ah, aqui Deixa a gente em paz Vou nada Com você Amigo Opa Vamos aqui Não Aqui Só quatro Nossa Tô com muita pouca pólvora, né A gente vai assim mesmo Minha arma favorita Essa daqui Não, não Deixa eu ver se o gato Deixou alguma coisa pra gente Não, dessa vez Ele não deixou nada Gato malvado Normalmente ele deixa, né Alguma coisa pra gente E aí Tá safe mesmo? Estamos safe Diga aí Sebastião Não tem escolha Vou demolir esse mundo Vou encontrar sua esposa E vou assassiná-la Na frente da sua filha E vai sofrer muito Dentro de as mãos Que te produz o seu poder Não se eu te matar antes O que te faz pensar Que dessa vez Será diferente Vou continuar voltando Vou continuar voltando Até um de nós Outro quinhentos Outro quinhentos Inclusive ele já tá até esperando A gente, né Ele é doido Ó Se é um pouco de desespero Que deseja Um pouco de desespero Você terá Você fez isso comigo Você fez isso comigo, pai Você não me salvou Tá tudo bem, querida Enquanto ele tá pulsando O papai O papai vai consertar isso Parou De pulsar Eu te amo tanto, Lily Sempre amei E sempre Tem armadilha aí Eu vou salvar você Dessa vez Eu prometo Falei que tinha armadilha Vejo que você superou Um pouco da culpa E da dor Mas a profundidade Dos seus traumas antigos É vasta Eu sei tudo Sobre você Eu sei o que está oculto Ah tá, essa bichão Você tem um grande arsenal De medo Para eu me aproveitar Viu muitas atrocidades E elas ainda assombram Suas memórias Lembre-se onde isso tudo começou Lembre-se de Beacon E vai fazer a gente Voltar lá atrás Isso Você se lembra de tudo Beleza, né jogo Obrigado Vai lá Vai lá Serralheiro de Resident Evil 4 Vamos embora, né Forra e Sebastião Tem pernas para quê De enfeite não é, né Olha para frente Já chega dessa merda Brinca com o Sam Bart Não dessa vez Acha que isso vai me deter Bora lá A gente que está no controle Aqui, né Escuta o barulho Aqui, ó Com medinho Ah, gaiato Gaiatinho Você, né Rapaz Soltando toda a raiva dele Vai Se foder E Uma mulher Bem mais um gumbicho Que a gente vai ter que enfrentar Ah Normal, né Jogo Quantos boss A gente vai ter que enfrentar Aqui, né Ai Como é que Tem mais? Acabou Tem mais, né Tá nem perdendo tempo, não Cadê? Cadê? Ai Aí Passando o quê? Essa Essa é chata Essa aqui é chata e complicada Pra derrotar Eu te queimei uma vez E vou fazer primeiro Tem que fazer um bagulho aqui Essa Vamos lá Tem que paralisar ela Né Tem que paralisar ela Cadê o virote O virote de gelo É esse daqui mesmo Tem que paralisar ela No canto certinho E eu não lembro onde é agora Acho que é aqui Onde é Me lembrar O idiota ainda corre na direção dela Tô retardada Aí Achei Sai fora Vem não Ah vai morte tantana Concentrar Concentrar aqui Eu te queimei uma vez E vou fazer Tem que girar o bagulho aqui Ó Que girar de congelante Vamos lá Ó Que velho Vai Vai Pega Ué Não precisou O que é você O que mais você tem pra mim O que mais você tem pra mim What the hell Ah, o antivírus. A Varte chegou. Mayra? Ela tem que estar segura. Vou proteger a Lily de qualquer um que queira pegá-la. Olha aí. Theodore morreu. Vamos pra casa. Não! O poder do núcleo é meu. Jota. Muito idiota. A Lily está segura agora. Onde ela está? Vamos pegar a Lily e sair daqui. Mayra? 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 E aí? A gente vai acordar antes? Mayra? Eu acho que, pelas minhas memórias, é quase o final do game aqui, né? Bom, eu vou aproveitar pra salvar e deixar a parte final pra um próximo vídeo. Vamos arranjar esse save primeiro, né? Meu louco. Sinistro esse mundo, hein? Meu Deus. Não sobrou quase nada desse lugar. O que está tentando fazer, Mayra? Nem queira saber. Nem queira, Sebastian. Vamos atrás de um save. Que é o que a gente precisa nesse momento. Uma escada. Nunca. Oxe. Ai, esse é Bart, hein? Você nunca tem vida fácil, né? Nunca. Troca. Mayra. Pra onde você foi? É que dificultam as coisas pra você, né? Sempre Vai entender Por que eles fazem isso? Tem um save aqui? Não, mas tem item pra gente pegar Vamos pegar Só que aqui é um savezinho O que é isso? Ah? A leiga de bairro Acabou Vamos pegar a Lily e ir embora Antes que a gente fique preso aqui pra sempre A gente pode ter a nossa família de volta Por favor Eu sei que você ainda tá aí Para Você tem que me ouvir A gente tem alguma influência sobre ela O que foi? Você tem que enfrentar ele Não posso Tenho que proteger a Lily Você já protegeu, Maia O Stefano não pode machucar a Lily Nem o Theodore Estão mortos Sim Ótimo Ótimo Sebastián, agora Saia Não, eu não vou deixar você e a Lily nesse lugar A gente A gente acha que ele ia deixar você aproximar dela Não é um cabeçudo Osteo Maia Merda O que ela tá tentando fazer? e eu quero só não sei vi alguém viu uns aí é isso que eu fui ouvido lá então salvar aqui apesar de que alguém me salvar automático né mas é desencargo de consciência né vamos salvar aí jogo salvo dá para deixar você bater aqui de frente aí tudo sujo né tudo porco então é isso né com certeza a gente tá no final agora é passei até mais rápido do que eu esperava para esses boss da outra vez eu penei bastante para passar né mas também não precisei usar algum truque só foi atirar neles que bom e para você continuar assistindo o vídeo até este momento muito obrigado e até o próximo a louco